Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre jogadores do futebol brasileiro que estão em final de contrato. Eu sempre trago pra vocês aqui no canal, mais ou menos a cada seis meses, uma lista atualizada de alguns bons jogadores aqui do nosso país que estão em final de contrato. Dessa vez eu separei oito pra vocês e talvez seja uma das melhores listas que eu já trouxe, porque a gente tem muitos jogadores aqui que finalmente não tem ainda 30 anos. Então, creio que muitos de vocês vão gostar. Inclusive, quando eu acabar a lista, coloca nos comentários quais desses jogadores você queria na sua equipe. Então confere tudo comigo agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Importante reafirmar que todos os jogadores dessa lista têm contrato atualmente apenas até o final do ano, mas isso não significa que os seus times não possam querer depois renovar esses contratos. Outro detalhe importante, jogadores que têm contrato acabando em dezembro, quando chega em junho, julho, eles já têm condições de assinar um pré-contrato, ou seja, negociar um novo acordo com outro time pra depois irem embora de graça. Vamos então à nossa lista, começando pela defesa. Eu separei toda a lista por posições. Então, começando pela defesa, pela zaga, temos aqui o Davi Luiz. O Davi Luiz foi contratado pelo Flamengo ainda no ano passado, ainda não conseguiu fazer muitas partidas, mas até pela sua idade, 34 anos, o Flamengo contratou o Davi Luiz já dando pra ele um contrato apenas até o final de 2022. É um cara que eu até acredito que o Flamengo vai querer renovar porque tem qualidade, tem experiência, mas é aquilo, se o Davi Luiz não renovar com o Flamengo e ficar livre no mercado, é um jogador que não é qualquer time que pode contratar. Até porque o Davi Luiz hoje tem um dos maiores salários do elenco do Flamengo, então realmente é um investimento que não é pra qualquer time. Mas assim, grande jogador, é um zagueiro muito veloz, que tem uma boa saída de bola, e ainda mais pros padrões do futebol brasileiro, pela técnica que ele tem, pela experiência, é um cara que acaba se sobressaindo demais. Ainda na zaga, a gente tem um zagueiro mais novo do que o Davi Luiz, que é o argentino Walter Kahneman, do time do Grêmio. O Kahneman atualmente está com 30 anos. É um cara que, na minha visão, está longe do seu melhor momento pelo imortal. Ali, mais ou menos, 2016, 2017, quando o Grêmio venceu a Copa do Brasil. E a Libertadores, eu acho que ali a gente viu o melhor da dupla Jeromel e Kahneman. O Jeromel sendo um zagueiro mais técnico, e o Kahneman, aquele cara de mais chegada forte. É um zagueiro que eu ainda gosto bastante, mas no momento, se recupera de lesão. Quando tem uma lesão mais ou menos ali com 30 anos, a gente não sabe como é que esse jogador vai voltar. Mesmo assim, é um cara que eu gosto muito, é um zagueiro rápido, e é aquele zagueiro que tem bastante raça. Pra times que precisam, caso ele não renove com o Grêmio, eu acho uma ótima opção. E agora, fechando a parte dos zagueiros, temos um zagueiro que, comparado à lista, é um cara bem novo. Que é o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. O Igor Rabelo tem apenas 26 anos e já está com um contrato com o Galo, perto do fim. No Botafogo jogou muito bem, no Galo não conseguiu ter tantas chances. Até porque, na temporada passada, a dupla titular era Nathan Silva e Junior Alonso. Agora a dupla titular é Nathan Silva e Diego Godin, com a saída do Alonso. Tem alguns times até já dos Estados Unidos, de olho no Rabelo. É um cara bom, um zagueiro alto, e justamente pela idade, ele atrai interesse de muitos times. Podem ter certeza que, se o Galo não renovar com ele, muitos times do Brasil vão querer, porque, com essa idade, é um zagueiro que ainda tem muito a crescer. Partindo agora pro meu campo, vamos começar com um nome que está bastante tempo no Internacional, que é o volante Rodrigo Dourado. O Dourado está com 27 anos e, nesse começo de temporada, vem sendo o titular do Inter. É um cara que está há muito tempo no Colorado, mas, em parte aí, de algumas temporadas, acabou sofrendo muito com lesões. É um volante que é bom, tem liderança, marca bem, então é aquilo. Caso o Inter não fique com ele, também creio que muitos times vão querer. Eu lembro que, mais ou menos aí, há uns 2, 3 anos, até times da Europa queriam o Rodrigo Dourado. Mas, realmente, as lesões acabaram quebrando um pouquinho dessa sequência. Mesmo assim, eu considero o Dourado um grande jogador. Indo agora pra meia, temos aqui o Gustavo Scarpa, do time do Palmeiras. Scarpa está com 28 anos e, na minha visão, é hoje um dos melhores jogadores do time. É peça fundamental do time do Abel Ferreira, porque ele joga tanto como meia, como como um ala esquerdo, se for num sistema de 5 jogadores atrás. Então, o Scarpa, na minha visão, vem vivendo uma grande fase, marcando gols, dando assistências. E eu, particularmente, vou ficar muito surpreso se o Palmeiras não procurar o Scarpa pra poder renovar esse contrato. Porque é um cara que, realmente, tá muito em alta e tá jogando muito bem. Indo agora pro ataque, temos outro jogador do Flamengo aqui na lista, que é o Vitinho. O Vitinho está com 28 anos e é um cara que eu sei que é muito criticado pela torcida do Flamengo. Mas, assim, eu acho que parte das críticas ao Vitinho, muitas vezes, são injustas. A gente sabe que ele tem um salário alto, que foi contratado a peso de ouro, mas, às vezes, esse erro não é culpa do jogador, é erro de quem tá contratando. Quem tá contratando o que fez o Vitinho valer esse valor, quem tá contratando o que fez o Vitinho ter o salário que tem atualmente, e é um cara que eu acho que é bom jogador. Claro que no Flamengo tem muitas opções pro ataque, muitos jogadores de qualidade. Então, às vezes, até por isso, o Vitinho não consegue se sobressair tanto. Mesmo assim, quando ele entra, eu vejo ele sendo um jogador rápido, habilidoso, que dá assistências, então pode ter certeza. Se não ficar no Flamengo, é um cara que tem portas abertas na maioria dos times do Brasil, porque ele é bom jogador. Mas, no Flamengo, a concorrência dificulta muito pra ele. Temos agora, na minha visão, um dos melhores jogadores do São Paulo nesses últimos anos, que é o atacante Luciano, que, assim como o Scarpa, assim como o Vitinho, também está com 28 anos. O Luciano, quando está em campo, é um cara que é importantíssimo pro time do São Paulo, porque, além de ser um bom jogador, é um cara que também tem bastante vontade, bastante raça. Então, até por isso, ele acabou caindo nas graças da torcida. Com o trato chegando ao fim, enxergo como grande problema, hoje, do Luciano, a parte física. É um cara que, apesar de ser bom jogador, passa muito tempo no departamento médico. Isso acaba atrapalhando o próprio São Paulo querer renovar com ele, o interesse de outros times, mas eu considero um bom jogador. E agora, fechando a lista aqui, a parte de atacantes, temos o atacante chileno, do Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, que aí já é um jogador também mais rodado. Está com 32 anos. O Vargas é um cara que eu sempre gostei do futebol dele, especialmente pela seleção chilena. No Galo, tem também bastante concorrência no ataque, mas quando o Vargas entra, ele consegue jogar um bom futebol. Às vezes, até atuando como um segundo atacante, auxiliando o Hulk, ele também joga bem. É um cara que eu também acredito que, se o Galo não renovar com ele por algum motivo, tem mercado, e muito ainda, para falar a verdade, no Brasil. Sempre gostei do futebol do Vargas. Então agora é o seu momento de vir aqui nos comentários e deixar de todos esses oito jogadores, qual você queria no seu time. Coloca aí, muitos times que precisam de reforços, e eu trouxe aqui oito jogadores de qualidade, e a maioria deles em boa idade. Jogador de 28 anos, jogador de 26, poucos. Aqui da lista, tinham 30 ou mais. Ah, e claro, se algum jogador do seu time está nessa lista e está em final de contrato, você gostaria que o seu time renovasse ou não renovasse? Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Espero profundamente, claro, que todos vocês tenham gostado, e muito obrigado por assistir. Se você que está aí, tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, porque ele apoia muito o meu trabalho. Se inscreve, e aí todo dia o YouTube vai te enviar os novos vídeos do canal. Compartilha, coloca a sua opinião nos comentários, e me siga também na minha rede social, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. O Nivainer aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri